O motorista não é fraco não, o motorista já encontrou a saída. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um pequeno viande em uma cidade perto aqui de onde eu moro. Eu vou buscar a minha irmã que está lá e eu vou levar vocês comigo. Vamos lá? Antes de sair eu vou tomar um cafezinho. Aqui ó, meu cafezinho que eu gosto de tomar. Eu estou aqui fora, vou mostrar para vocês o meu coqueiro. O coqueiro não é meu não, é da cidade. Ele está bem em frente à minha residência e aí eu acho ele lindo. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, qual que é a BR? Essa é 080. Ah, a BR é 080. DO. Ela é estadual, né? Estadual. Sei que foi, hein, Alex? Que demais! Usando uma chuva. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto